Próxima vez tem que ser com charuto. Atenção, primeiro é que não acertamos a cerca do horário, eu só sei que tinha que chegar aqui às 15h. É, mas entra no ar às 14h, então temos que estar aqui no máximo 13h30, essa conversa que estamos a ter, tem que ser a partir das 13h30. Agora aí percebi, mas como a pangaria é muito fundo, não é? Não, não, é que é pabro! A pangaria é muito fundo, temos que ser mais cedo. Que legal é com as visualizações? Esse período todo, o que eu estava a falar com você? Sabe o que você chamou? Vamos chamar quem, chamar o que? Vamos chamar o que seria inteligente, como é uma forma de dizer, está bem? Vamos chamar um gajo subido e um gajo mais subido e um gajo mais subido. Quais? Quem é? Veja o nome. Obrigado. 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 Felizmente, estamos no ar. Até dá um friozinho, né? Mas voltamos, depois de muito tempo parado, a trabalhar nos bastidores. Cá estamos. 2ª temporada. Sem mais delongas, porque daqui a pouco já vai começar as batalhas. Primeiro quero apresentar este quadro. Nós vamos antever todas as batalhas durante a temporada toda. Antes das batalhas acontecerem, nós estaremos aqui para analisar as batalhas, para saber dos gladiadores, ou melhor, saber dos nossos convidados de painel, como é que será a batalha. Antes de ver, para ver, para poder elucidar você aí em casa. Agora, há uma coisa, família. Quando acabar este programa, sai daqui agora e vai para o Zoom. Atenção, vai para o Zoom. As coordenadas todas estão a passar aqui, provavelmente. Vai lá para o Zoom. Porque assim, as batalhas vão ser transmitidas nem no canal da RRPL, nem no canal FlySquad, estou a falar no YouTube, onde estamos a transmitir este programa agora. Assim que terminamos isso, corra, corra para o Zoom. Para quem não está aqui na Língua, no caso, né? Corra para o Zoom para assistir a batalha. Nós, sem mais conversas aqui, vamos começar agora mesmo com a análise, a previsão das batalhas. Tenho aqui o meu, meu convidado, que será um convidado, como é que eu posso falar? Problemático. Não, 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 não. Um convidado permanente durante esse período todo. Será um convidado permanente. Apresento-vos aqui o meu negro, Tiwanga. Tiwanga, como é que é? Na boa, mano. Está tudo bem? Tudo bom. Bem preparado para essa nova caminhada. Bem preparado, mano. Bem preparado, hein? Bem preparado. Primeiramente, começo por agradecer a organização, não é? Pelo convite, por ser um dos convidados permanentes. Aham. E, neste caso, também, agradecer por terem convidado o outro gladiador, alguém que conhece bem de rompimento, de rap, que é o Maestro Bea, que daqui a pouco estará cá. Estará aqui, sim, daqui a pouco. Estará aqui. Tenho a dizer que a organização não errou, fez a escolha certa. Ao convidar o Tiwanga. Exatamente, porque eles sabem que o Tiwanga está repleto de conhecimentos de hip-hop que concernem batalhas de rap. Verdade, verdade. Um dos gladiadores mais privilegiados de Angola, né? Posso assim dizer? Tiwanga. Temos aqui. MC Luanda versus Ciganos. Oguem versus Benilão. Lilith MC versus DMC. Benilson Skim. Desculpa, Benilson Skim. E Valdemar versus Charles Nuno. Nós vamos fazer aqui a análise por parte. Vamos fazer as coisas por parte. Primeiro, vamos falar MC Luanda versus Ciganos. MC Luanda já vai na sua terceira temporada. Curiosamente, na temporada passada, batalhou contigo na primeira batalha? Exatamente. Não, não batalhou, participou. Participou não, está bem, ok. Na primeira batalha. E temos aqui um estreante vindo diretamente da prova dos nove, Ciganos MC. Conhece os dois gladiadores que estarão aqui a desfilar nesta arena? Bem, para você ser sincero... Fala mesmo Ben, estás muito morto. Não, não liga. Vai começar já a tocar. Para você ser sincero, eu só conheço o MC Luanda. Infelizmente, não conheço o Ciganos. Mas devia pesquisar. Exato. Devia pesquisar, mas também não tenho necessidade de pesquisar, porque eu confio muito no Rei da Descoberta. Rei da Descoberta. O inventor. Quem? Fly Squad. Exatamente. Normalmente, quando ele põe alguém para batalhar nesta arena, então devemos dar confiança neste mesmo gladiador, porque não... Vai lá. Porque sempre que o Fly traga aqui um gladiador na arena, implica dizer que o culto está bem preparado para esse movimento. Exatamente. Exatamente, exatamente, exatamente. Olha... Ah, boa, boa. Tu quer receber uma indicação da... Uma indicação da realização. Não sei em que ponto estamos. Ah, ok. Muito bem, obrigado. É assim. Repito-vos mais uma vez. Nós vamos começar já com o debate. Estávamos aqui a fazer um compasso de tempo para esperar o próximo convidado, mas agora informar-me que já chegou. Primeiro, família, nós estamos aqui a antever as batalhas que vão acontecer. Por cima, atenção, não ofendem. Não, 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 não. Entretanto, família, esse programa, assim que terminar, por favor, sai daqui e vai ao Zoom. Já? Vai ao Zoom, porque lá é onde vai decorrer, onde vai ser transmitido todas as batalhas, as quatro que nós temos aqui hoje. MC Luanda versus Cigano MC, OEM versus Benítez Concequine, Lirt MC versus GAMC, e Valdemar versus Charles Nunes. Isso não vai perder isso, família. Vá agora para o Zoom, por favor. Vá agora para o Zoom. Agora também não, né? Depois desse programa, porque ainda vamos aquecer aqui com a análise dessas batalhas. Enquanto preparam, aí o microfone do outro convidado. E íamos aqui. O neurônio, mano, ele está... Eu vou fazer uma pergunta aí. Para ti, para ti, quem vai ganhar essa batalha? A batalha entre o MC Luanda e o Cigano MC? Exatamente. No meu ponto de vista, será o MC Luanda, porque o MC Luanda ele vem de uma humilhação, não é? Vem de uma humilhação, uma super humilhação, que na qual a organização já esteve para lhe colocar de fora. Mas graças a Deus, ele tem os reis dos rompimentos como uma fonte de sustentabilidade. Então, os líderes dos reis dos rompimentos, posso assim dizer, a primeira cadeira, o presidente, deu mais uma oportunidade para o rapaz. Exatamente. Então, e o rapaz vai aproveitar essa oportunidade com unhas e dentes. E no meu ponto de vista, ele será o vencedor da batalha. Ok. Nova Milha, deixa eu só deixar uma coisa bem clara. Nós já estamos em ambiente de festa, em relação às batalhas. O público já está aqui dentro, algum público. Verão pessoas a passar em frente da câmera. Está tudo bem. Acaba de chegar agora aqui o Maestro Bea, um dos nossos, outros, outro convidado que está aqui durante toda a temporada para antever as batalhas que irão acontecer na RRPL. Entretanto, família, nós vamos já a CAC. Já a CAC. Maestro Bea, como está, mormão? Está tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou como é que estás lá? Eu estou bem, eu estou bem, mormão. Eu estou bem. Aqui nós já estamos a caminhar porque daqui a pouco começam as batalhas. Temos de ser rápido, temos poucos minutos para poder antever. Talvez a próxima iremos fazer com um pouquinho de mais tempo. mas como estamos assim acima da hora, vamos então começar com a antevisão das batalhas. Maestro Bea, se ganha o MC versus MC Luanda, para ti, primeiramente, quem vai ganhar esta batalha? Bom, eu não costumo muito definir assim de forma afirmativa quem vai ganhar, estávamos a ver? Porque as batalhas são ganhas pelo artista que estiver melhor preparado, que estiver até psicologicamente melhor no momento. então eu acho que leva aqui algumas vantagens o cigano e também leva algumas vantagens o MC Luanda. Quais são as vantagens que levam o cigano e a do MC Luanda? Bom, ao cigano acredito ser o MC novo e sempre que é um artista novo no palco levanta a curiosidade, faz com que o pessoal esteja tão expectante desse artista, então isso é uma vantagem que leva a seu favor. Então tudo é novo, o conteúdo, a postura do artista em palco é novo, então quando o artista começa a cuspir, aquela recepção do público é com uma grande vontade de procurar entender e ele também tem a vantagem de que conhece melhor o seu adversário, no entanto, a forma como ele vai preparar o evento, a forma como ele vai arquitetar as rimas, os ataques contra o seu adversário é com maior conhecimento em relação ao outro que não o conhece tão bem. O MC Luanda tem material na internet disponibilizado, ferramentas essas que facilitam o outro MC que já o conhece em relação ao outro. O MC Luanda tem as vantagens em termos de estadia aqui no palco, tem a experiência, é um aparato todo que ele já domina, consegue controlar melhor, então pode levar vantagem a isso. É a tal experiência de estrada. Isso é muito importante e pode-se evitar as regras durante a batalha. Sim, Chuanga, para ti, primeiramente, em função de tudo isso, vamos falar do MC Luanda que, pronto, já tem a experiência, como já falamos, é a terceira temporada dele. O que o MC Luanda não pode cometer? Bem, o MC Luanda não pode cometer as falhas que ele cometeu nas batalhas passadas, não é? visto que ele está a perder a população, está a perder a popularidade, não é? Então, o que ele deve fazer? Ele deve ser mais consistente, ser muito forte, trazer barras, métodos... Mas ele não é forte? O que que achas? É forte, é forte, mas cada batalha é uma batalha, cada batalha é uma batalha e as preparações são diferentes. E no que concerne a antevisão das batalhas, eu, a princípio, reprovo a ideia do Maestro B, porque um gladiador quando entra na arena é matar ou matar. Agora, quando vem com essas porque não, não conhece, as preparações são diferentes, não, isso é um discurso muito, muito negativo. Não, fala que não está ouvindo. Não, ele tem o conhecimento disso. É um discurso muito. Mas você está falando tipo, fala fica bem, fala a mesma vontade, fala bem para em casa te ouvirem bem, ou não? Nem isso é. Exato, exato, concordo, concordo, concordo. Ele está falando, 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 ele está falando que não concordo, não concordo com o Maestro B, ele está falando assim, muito sério, presta só bem atenção. Sim. Eu estou a falar com ele, estou aqui, nesta conversa, romântico, e é muito bom quando eu estou romântico, porque se eu soltar, se eu soltar o meu lado feroz, não precisamos, não precisamos, nós estamos aqui a Antivera de Batalha. E vamos precisar, vamos precisar. É soltar o lado feroz. Ah, é, porra, Tiwanga. Desculpa, só meu irmão, deixa eu só deixar uma coisa de novo aqui, claro, nós já estamos em ambiente de festa, o público já está dentro do espaço, e na verdade foi essa a concepção do próprio programa, fazermos aqui o programa já com o público, entretanto, vão ouvir uma outra vez o barulho do público, pessoas a passarem, está tudo bem, família, estamos aqui a festejar a abertura dos reis do rompimento. O Maestro B, a minha convidada tinha a que concluir o assunto. Sim, eu queria acrescentar aqui alguma coisa que o Tiwanga falou, pronto, desde já aceito a opinião diferente, é normal, já sei que se faz um pouco assim. É verdade, exatamente. Bom, mas aquilo que eu falei é sim uma ferramenta importantíssima. Diretamente a pergunta que me colocou, ou seja, que colocou o Tiwanga e eu também quero acrescentar, o que que o MC Luanda não pode falhar? A consistência é sim um aspecto fundamental de que ele não pode falhar tendo em conta as variâncias que tem. por outro, ele não pode falhar na estratégia. Como eu disse, e mais uma vez, vais perceber porque é que eu acho que o facto de um conhecer o outro leva vantagem, é o facto de que eu conheço a tua estratégia. Logo, o MC Luanda não pode falhar na estratégia que o meu Deus é que se for a mesma corre o risco de ser matado ou investido ainda no primeiro ano. Veia, 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 veia. Não há essa necessidade de mudar de estratégia. No teu ponto de vista, quem será o vencedor desta batalha? No meu ponto de vista, eu quero dividir aqui, quero dividir a expectativa, vou dividir a expectativa. Não, calma, vou dividir a expectativa. Não quero dizer que o fulano vai vencer porque muitas das vezes nós erramos. Não, mas podemos prever, né? Podemos prever. Na tua previsão em função da qualidade dos dois gladiadores. Exatamente. Se formos pela lógica, diríamos que o MC Luanda venceria tendo em conta a experiência, os anos de estrada, o ambiente, é o ambiente dele. Mas podemos ser surpreendidos. Exato. Porque, atenção, quem é admitido para a primeira liga é um alho que supostamente está preparado. Então, vamos esperar para ver. Eu quero dividir aqui a expectativa. Mas não há favoritismo? Isso que eu quero saber. Não há favoritismo? Não, o favoritismo certamente é o MC Luanda. Então, a pressão toda para o MC Luanda. Aliás, quando há favoritismo em uma faca de dois gumes pode levar a ficar cómodo como pode levar a trabalhar mais. É assim, dado, dado. Então, vamos esperar. Eu continuo a reprovar essa atitude, não é? Continuo a reprovar essa atitude, mas o Mente Mágica insiste. Mente Mágica? Oh, sorry. Desculpa. Estudei. Como é? Estou fazendo novela histórica. Desculpa-me por fazer publicidade de alguém que não merecia. Desculpa, pessoal. O Maestro Bea. É assim, o Maestro Bea, sempre que esteve na Arena, também não tinha certeza se vai ganhar a batalha ou não. Ele dependia sempre do erro do adversário. É sério isso, o Maestro Bea? Pronto, é sério. Ele vem para a Arena, vem para a Arena na junta, está convencido que vai ganhar a batalha. Sempre que o Flay perguntasse, Mente Mágica, preparado? Será uma batalha. Oh, sorry. Será uma batalha, não é? Vai vencer quem estiver melhor preparado. Não é assim. Nesta Arena... Bom, na verdade, o Tiwanga e as suas opiniões às vezes desmedidas no seu máximo. No entanto, é respeitável. É o seguinte, aquilo que o Tiwanga acaba de apontar foi uma estratégia que eu, assumo aqui na primeira pessoa, fui eu quem trouxe. A questão de buscar... Foi uma investida. Ou seja, tu tens um nega que, epá, considerado um dos mais duros do movimento, então tu tens a responsabilidade de que forma que eu vou dizer mais nega. Então foi um trabalho de casa. Toma, não, não. Toma, não. Toma, não. Ele tem de mencionar o artista. Isso é uma experiência que eu vou passar aqui para os mais novos. Estamos a falar do Mente Mágica, não é? Essa batalha foi em 2014. Não, não, não. Aqui, de luta, aconteceu o mesmo em 2015. Então, isso é uma passagem de conhecimento que eu vou mandar aqui para os manos mais novos. É, quando tu tens um nega que é supostamente superior a ti e que, com uma popularidade já aceita diferente de ti, tu tens de sentar e pensar na estratégia de que forma que eu vou dizer mais nega. Porque existem rimas que são personalizadas, servem para esse mano. Entendes? Então, ok. Béia, vais vencer ou vais ganhar? E a minha humildade, não, não sei. Vamos ver como é que é. Era a minha postura em pau. Não, era a falta de confiança. Aquela coisa, cão que ladra no mordor era daquele gajo que não mata. Atenção! Mas, quando chega na hora exata, eu tinha a minha bagagem extremamente preparada para te carregar no nega. No entanto, mano, vou repetir. A estratégia, o trabalho de casa é fundamental. Os M.C. estão a picar muito ultimamente no trabalho de casa. Reparas, reparas que, muitas das vezes, é o favorito, mas a forma como ele vai preparar não conta com o público, não conta com até com a análise dos juros. Se eu saber que tem algum juro que não consegue analisar as minhas rimas profundas, então, eu vou usar uma estratégia de maneira a chegar a fazer com que todo mundo perceba. Isso também é inteligência. Percebes? É a forma que você vai estudar para contornar a situação. Ok, muito bem. Nós estamos a correr com o tempo porque não começamos na hora que tínhamos que começar. Pronto, então, está feito o... esta batalha entre o... MC Luanda e Cigar MC tem como favorito MC Luanda. Não é verdade? Família, está aí, repito aqui mais uma vez, assim que terminar este quadro, por favor, corram até o Zoom mesmo, e aí aonde estará a ser transmitida em direito as quatro batalhas para a noite que vai acontecer hoje, no caso, desse período da tarde até o período da noite. Vamos ter outros atrativos, provavelmente o Flexicote estará aqui a fazer o freestyle, então, vem aqui conosco e vamos curtir esta festa, é a abertura da nona temporada dos Reis do Rompimento. Então, família, já sabem que vai coer a boé. vamos passar para a próxima batalha. A próxima batalha, vamos, 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 falar da batalha entre O.M. Benilson Skinner e Benilson Skinner. Não, a próxima batalha é O.M. Benilson Skinner, exatamente. O.M. versus Benilson Skinner. O.M. versus Benilson Skinner, só para refrescar a vossa memória, já encontraram-se uma vez, não? Acho que sim. pelo que eu lembro de certeza. Por acaso também não consigo ver aqui. O.M. versus Benilson Skinner, será que já encontraram-se? Família, vamos lá, deixem os comentários, falem, escrevem e refrescam-nos aqui. O.M. e Benilson Skinner. Já enfrentaram-se alguma vez? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Mas pronto, primeiramente para vocês, quem seria o favorito desta batalha? Quem seria o favorito? Bom, para mim, olhando para a estrutura de cada um com os seus versos, colocaria o O.I.M., eu particularmente colocaria o O.I.M. como favorito. Mas o meu discurso não vai mudar, porque essa minha previsão pode ser contrariada ao longo do percurso. Benilson Skinner é um grande MC, muito bom, tem estado a evoluir, acompanhando a dinâmica da liga. Então, pronto. Mas é... Vamos ainda por parte. Eu quero saber das vossas opiniões quem será o... Presumível. Exatamente. O... 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 Como é que acabamos agora? O favorito. No caso, para ti. Chuanda. No meu ponto de vista, o favorito será o O.I.M. Ok. Gosto da forma que o negra tem estruturado as suas rimas, as barras. O negra tem knowledge. Para o meu ponto de vista, ele será o favorito. E o Benilson não tem isso? Não. O Benilson é mais romano. O Benilson teve as duas últimas temporadas muito forte. Só para relembrar, na temporada 7 perdeu com... Com o Kanga Ji. Penso que sim. Perdeu com o Kanga Ji? Não. Perdeu com o Kanga Ji. Perdeu com o Kanga Ji, mas esteve num alto nível. Perdeu comigo. Na 7? Na 7 você nem participou. Participou. Não, você participou na 8, na passada. Na 7, mas esteve. Perdeu comigo. Na 7, não. Perdeu comigo. Na 7, mas foi quando fizemos aqui, tem a questão do Covid e tal. Tu não estava. Tu estavas agora na 8. Sei que uma coisa que foi na questão do Covid. Oi. Sei que uma coisa... Porque o país é teu, você sozinha. O rock é todo do país. Câmera aí. E aí, fala aí. Não, não liga muito. É falta... Não, está tudo bem. Está tudo bem. Não é. Nós estamos em um ambiente de festa. As coisas vão passando e tudo mais. É normal. É normal. Mas vamos à batalha. Mas não se preocupe, aquele vai cometer... Vamos à batalha. É normal. Vamos analisar e prever a batalha. Vamos já chegar aí. Vamos já chegar aí. Vamos já chegar aí. Olha, estamos aqui a falar. Há um cavalete aí e o maestro bem aulhou e vamos já falar desse cavalete que saiu. Pronto. Então, vamos direito. Benilson Skin é o seu... OEM é o seu favorito. O meu favorito. O que é que o OEM não pode cometer para não perder essa batalha? Bem, é bem sabido... É bem sabido para os apreciadores dos Reis dos Rompimentos que o OEM é um gladiador sorteado em brancas. OEM. Sorteado em brancas. Ele é... Acho que é doutorado em brancas. Ele tem tido muitas brancas nas batalhas, mas ele é um grande gladiador. Tem muitas barras, muita métrica. E é. Ele só não pode cometer os mesmos erros que tem cometido as brancas. Acho que as brancas lhe percebem. No meu ponto de vista, ele é sorteado em brancas. Se ele hoje não for sorteado em brancas, aí está. É a morte do Benilson Skin. É a morte do Benilson Skin. Diz-me uma coisa. OEM é o favorito na vossa opinião. Diz-me uma coisa. O que é que o Benilson Skin deverá fazer para reverter este quadro? Na tua visão. Eu acho que vai procurar fazer melhor do que o OEM em termos de profundidade nos versus. Porque o OEM tem a característica de ser muito profundo. O Benilson também tem estado a ser, mas há sempre alguém que investe mais do que tu. No entanto, eu acho que ele vai tentar superar isso ou ainda aparecer o mais completo possível para fazer diferente. Porque se somos dois gajos que investimos em versus, alguém há de procurar fazer diferente para ver se prontos conseguem pegar toda a investida do seu adversário. Porque hoje em dia, infelizmente, feliz ou infelizmente, a estrutura das batalhas mudaram. Os humanos agora procuram aparecer o mais completo possível. Fama-pans, rimas profundas, duplos, performance, de maneira a fazer um show brutal. Então, se o Benilson se quiser trazer isso tudo e o OEM apenas investir na escrita, então é bem provável que pode cair. No entanto, se o Benilson se quiser trazer isso, estou esperando nessa batalha particularmente, porque são dois rapazes que têm estado evoluindo fortemente. Agora, é o seguinte, o Tiwanga está aqui a matar as ligas. Mas a questão da branca, todos nós passamos por isso. Eu não estou a defender, mas estou a fazer uma boa. Graças a Deus, conseguiste assumir. Então, conseguiste assumir algo que te caracteriza. Fico feliz com isso. Eu que, eu que. Humildade acima de tudo. Entendado. As brancas têm a ver com a forma como a pessoa vai se preparar ou como o artista, o teu adversário, vai te agarrar. Muitas das vezes, a forma como ele te agarra faz com que tu apanhas uma branca de repente. E às vezes, também é um medo. Já está provado que é próprio. Não se esqueça disso. Também. Mas achas que o Benilson Skin, ou o OEM, é um gladiador medroso? Eu não acho. Por exemplo, eu não acho. Não, não, não. Não acho. Não acho. Então, devem existir aqui outros fatores que podem causar uma branca. Exato. E é isso que eu estou aqui a falar. Na tua visão, a forma como você vê as batalhas do OEM, o que é que tu, na tua opinião, está na base das brancas do OEM? Bem, o OEM, o OEM, para mim, é um grande gladiador. Mas o que consiste nas brancas que ele tem tido normalmente nas batalhas, é que por vezes ele não acredita nas rimas que ele traz. Existem rimas muito pesadas para os gladiadores. Percebes? Então, o OEM, quando manda uma linha Gucci, uma linha muito forte, por vezes ele não acredita que foi ele quem mandou. Porque eu tenho... Exatamente. Eu confio muito... Existem rimas que não pertencem à cabeça do gladiador. O gladiador funciona como um pendrive. Você sabe? É só abrir a boca, mas infelizmente as dicas não vêm da cabeça dele. Ok. Quando manda uma dica, fiz uma rima mesmo pesada, muito, muito pesada, a casa cai, o nega se perde. Ok. Se as batalhas dele fossem uma branca por batalha, aí sim, nós poderíamos entender. Mas quando é duas, três, quatro, sucessivamente, então, não tem como. É a especialidade dele. Antes de ir na última questão sobre ainda esta batalha, quero aqui, atenção, relembrar as pessoas. Assim que terminar este quadro, por favor, corra, corra ao zoom, vai até ao zoom, porque as batalhas serão transmitidas lá. Toda a informação sobre o que fazer para poder assistir as batalhas no zoom estão aqui descritas. Deixa-me só confirmar uma coisa. Está tudo aqui descrito sobre o... Ah? Ah? Ok, ok, ok. Então, agora acabaram de confirmarmos. Estará aqui, estará disposta, daqui a pouco, todas as informações sobre os caminhos que você pode usar para poder ver as batalhas em direito aí no conforto do seu lar, da tua casa, não é? No teu quarto, na tua sala, no quintal, na cozinha, seja lá onde for, mas assista as batalhas em direito. Daqui a pouco nós vamos aqui disponibilizar tudo, não é? O que é que você pode fazer para ir ver as batalhas a partir do zoom porque não serão transmitidas aqui. Atenção, logo que terminar este quadro, vai já no zoom. Aguarda-se um pouco que daqui a pouco vamos aqui a meter todas as informações em relação ao que você pode fazer para poder assistir as batalhas em direito. Ok, um conselho rapidinho, não, essa pergunta é para ti, um conselho rápido, rápido mesmo, vamos passar para a NASA da outra batalha. Um conselho rápido ao Benilson, se que? Bem, o conselho que eu deixo para o puto Benilson é que o puto tem que prestar mais atenção nas batalhas, tem que estar concentrado e super concentrado porque a preparação é arma fundamental para derrotarmos os nossos adversários. Então, que ele tenha mais atenção e que esteja mesmo bem concentrado. Só a concentração é que vai velar o que ele vai mostrar nesta arena. Uma mensagem para o OEM. Bom, concentração acima de tudo, procurar controlar aquilo que é a sua fragilidade. Se ele tem tido brancas constantemente, então pode se dar a que como a fragilidade dele. Controlar isso e os dois artistas investam em respostas momentâneas. Isso tem sido uma arma fatal desde os primórdios das batalhas do rap. então investam nisso em concentração. Hoje são as rimas do adversário com maior atenção para depois matar o investimento. Quando vir buscar o que preparou, é um show. Exatamente. Família, mais uma vez, primeiro, quero agradecer a tua audiência, por estar aí a nos acompanhar. Muito obrigado mesmo. devo reiterar aqui uma situação que vou falar várias vezes, que assim que terminar esse quadro, saia daqui e vai até ao Zoom, porque lá serão transmitidas as batalhas ao vivo. Quem não estiver no Inlinga pode assistir no conforto do seu lar através do Zoom. eu não sei se já estão aqui dispostas as informações, já estão, então está aí todas as informações para quem quer assistir as batalhas ao vivo, família. É só seguir essas informações, liga no número que está aí se tiver alguma dúvida e bora assistir às batalhas. Nós teremos MC Luanda versus Sagan MC, teremos OEM versus Benison Skin, teremos Lilith MC, DMC, exatamente, teremos, estava aqui a receber uma informação da realização, teremos Lilith MC versus DMC, que vamos analisar agora aqui, vamos fazer uma antivisão já e teremos então a batalha de cartaz entre Valdemar versus Charles Nuno. Chiwanga, I'm here. DMC é provavelmente da vossa geração. Sim, sim. Teve muitos anos. Do bem ou não, Daniel? Da tua? Pronto. Não, por isso é que eu disse que eu sou o gladiador mais privilegiado de Angola. Mas pronto, vamos lá, vamos lá, vamos lá. DMC volta depois de alguns anos fora da das batalhas de rompimento aqui na RRPL e vai defrontar alguém que já vai na sua também terceira temporada concertiva aqui nos reis do rompimento Lilith MC que tem se transformado numa gladiadora que arrasta multidões, não é? DMC nos seus dias de gladiador aqui também sempre foi muito carismático, arrastou muito povo, ganhou batalhas, então estamos perante a uma grande batalha. Exato. Mas, Mestre, Bé? Sim, claramente, claramente uma das melhores batalhas da noite e tocaste aqui no ponto ou no facto de que MC estar ausente há algum tempo. Só isso, eu já considero uma vantagem a seu favor, porque quando os artistas percebem que, pá, vou dar uma pausa ou qualquer outra razão que levou a desistir, mas depois cria aqui um fator saudade, que o pessoal quer ouvir, sobretudo quando o artista foi bom no que não fazia. Então, o pessoal fica com saudades, fica com curiosidade, o próprio artista teve muito tempo para se preparar, tem um arsenal enorme para descarregar no seu adversário, então, eu acho que o MC vai trazer aqui um material que se calhar vai colocar a casa toda do shopping comando, como nós sabemos. Mas esse período, desculpa cortar, esse período todo que esteve parado, nunca aleijou o gladiador, não lhe tirou um pouquinho da que o próprio rompimento desenvolveu, ganhou uma outra dinâmica e ali o MC tem a vantagem de ter, nos três anos consecutivos, testa de analisar tudo o que tem acontecido na prática, a experiência dela é de prática, e se o Tioanga não vai, de certa forma, despontar vantagens para a Lilith MC? Bem, a Lilith tem sempre vantagem, tem sempre vantagem, porque... Na tua visão, desculpa te cortar, ela é a gladiadora, no caso, a favorita? A favorita? Bem, eu coloco favoritismo no GMC, coloco favoritismo no GMC, porque o GMC é um gladiador antigo, muito antigo mesmo, infelizmente, ele esteve muito tempo parado, tem mais tempos parados do que temporadas participadas, não é? Sim, sim, tem mais anos parados do que temporadas participadas, e no meu ponto de vista, estaremos diante de uma batalha super cómica, não é? porque a área dele de conforto, não batalhas com fanfans, exatamente, é a área dele de conforto, teremos comédia, acima de comédia, e a Lilith é uma gladiadora que vem acompanhando a trajetória do GMC, não é? Ela conhece mais o Gui do que o GMC conhecer a Lilith, então, no meu ponto de vista, a Lilith é a menos favorecida nesta batalha, porque o GMC é um gladiador cômico, e nas suas batalhas de vez em quando tem metido também algumas inteligências, vamos ver no que vai dar, mas para mim ele é o favorito. Para ti, sim, pode, 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 sim, sim, eu gostei da real, Sarah, e o Tiwango acaba de fazer um comentário que valida a minha opinião que ele criticou no princípio, é o fato de alguém começar a falar, fica bem claro, na fatéria, mas é o seguinte, há aqui uma batalha com dois pés desproporcional na visão, do pessoal, quando se encontra sempre um homem com uma mulher, a previsão é de que o homem é superior, então, coloca aqui uma grande responsabilidade nessa medida, a trazer um material extremamente duro para fora, que é o melhor que não, mas, mas, desculpa, mas não seria, ao contrário, a nível de pressão, talvez por ser, na verdade, para mim, aqui na arena de rompimento, eu não vejo desse jeito, mas, 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 espera aí, a pressão, nesse momento, não ia recair mais sobre as costas do BMC, por tudo o quanto, vamos falar do tempo, dele de gladiador, e, talvez, por esse facto, para mim, não é bem, para além de pressão do BMC, também, o fator tempo, tem a grande vantagem dele ter muito material para trazer, mas, pode me prejudicar em termos de performance, em palco, eu não sei, mas, é assim, deve ficar alguma coisa clara, que o BMC, quando não está no jogo do profundo, pode estar para dentro, ele explora, e acompanha também a dinâmica do movimento, quando eu digo que a Lilith, tem essa desvantagem, a vantagem que ela carrega, já agora partindo para a vantagem, é o facto de que, assim, desde que fomos educados sobre princípios machistas, basta uma mulher tentar equilibrar com um homem, ganhou, basta ela tentar equilibrar, vencer, porque, é aquilo que dizem, se uma dama chapada ganhou, o pânico, o que eu quero falar, isso, não despoleta uma determinada pressão, e também favoritismo, a própria Lilith? Sim, favoritismo e pressão, favoritismo, é o comentário que eu acabei de fazer agora, depressão, porque está enfrentando os gurus das malharias, malhogueiros, com histórico fodido, até o momento que ele desistiu, então, a responsabilidade é o nome para ele, eles mandaram agarrar um jacaré, mas atenção, ele é a morte, não faz publicidade, não faz publicidade, em gladiadores que não merecem, por favor, qual é o historial fodido do Gui MC, calma, vai pegar, não, eu não estou, eu não estou, eu não me referi a ele, eu só disse para tu, não faz publicidade, em gladiadores que não merecem, mas ele está falando do Gui, prefiro não citar o nome dessa mesma pessoa pela minha boca, atenção, mas como assim, você está aqui a fazer previsão da batalha dele, meu Deus do céu, não, ele citou um gladiador que ele está fazendo publicidade, agora eu te pergunto, quem? este gladiador, mas eu estou falando do Gui MC, este gladiador que acabaste de fazer a publicidade, responda-me só uma questão, em que ano é que ele foi fodido? mas é quem que você está falando, é quem? é o Compreiro, é quem? ele está falando do Gui mesmo? do Gui MC, não sei por que é razão dele, mas o Gui MC, pelo material que tem no YouTube, todas as temporadas, trouxe momentos aqui da euforia, ele venceu, não pode deixar de novo, não pode deixar de novo, numa altura em que o Mente Mágica, no auge da sua carreira, sim, venceu no comitivo ali, no ano em que eu participei, o Gui MC chegou nas minhas finais, e ele foi eliminado pelo Paizão, depois no ano seguinte, já não lembro agora em que fase chegou, mas o Gui MC venceu gladiadores, considerados top 5, top 10 dos reis do top 1, acho que vocês são amigos, amizade, não, estamos aqui a comentar sobre os factos, estamos amigos, atenção, não, mas eu, não, tem se, eu peso pesado, deixa eu, não, nunca foi, nunca foi, nunca foi peso pesado, Gui MC nunca foi peso pesado, ok, vamos, vamos, atenção, nunca foi peso pesado, mas nesta batalha, eu dou favoritismo a ele, porque, exatamente, nem todo gladiador que faz muito tempo fora da época, está preparado, cenas para, as temporadas vindo, ok, há quem fica fora da temporada em casa, e não está fazendo mesmo nada, exato, isso é um fato também, mas é o caso do Gui MC? é, olha só, o Gui MC, por exemplo, atenção, eu não estou a favor, estamos a buscar o material que eles já nos mostraram, para conseguir fazer alguma análise, a mais equilibrada possível, existem materiais que provem que o Gui MC, é supostamente o que é, sabe onde é que está saindo a busca desses materiais? calma, 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 são materiais do Colô, exatamente, são documentos caducados, encontra-se no arquivo, mas não tem validade, isso não tem verdade, para a história do indivíduo, aquilo encontra-se no arquivo morto, não, olha, então calma só, se não for por esses modos, por que motivo você acha que ele é favorito? exatamente, eu acho, eu tenho o Gui MC como favorito, há um segredo aqui que eu não quis desvendar, mas, infelizmente vou ter que dizer, o Gui MC vai ganhar esta batalha por um motivo, por beber muito da minha experiência, como assim? como assim, como assim? mas, 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 beber muito da experiência como diretamente, ou através de, ou por ver as suas batalhas, e tudo mais, há segredos que não dão para serem desvendados, supostamente, deve estar com a sua experiência, ao liga, não, ele bebeu da minha água, comeu do meu pão, é um motivo que eu estou aqui a dizer que ele é favorito, mas não é o fato de eu dizer que o Gui MC é favorito, porque tu vai dizer que o Gui MC é um peso pesado, o Gui MC é um peso pesado, não, mas, no meu ponto de vista sim, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, a mandar um ponto de vista, e justificar, eu? não, eu, se você, se a pergunta for feita para mim, eu não quero aqui fazer autoavaliação, mas as pessoas, olha só, aliás, a última publicação que o Flash Squad fez, deixou-me muito feliz, comprovou mais uma vez a consideração que o pessoal tem tempo para mim, se for para falar do conhecimento público, sim, sou um peso pesado, mas não estou aqui a me autoavaliar, atenção, não estamos aqui para ser autoavaliado, estamos a avaliar os artistas, não, eu sou um peso pesado, eu sou um peso pesado, é espaçado, mas eu sou o dado, é o seguinte, olha, tu não tens a pedalada para os carros na nona temporada, ou na nona? ele, por exemplo, ele foi um peso pesado. Ele, por exemplo, ele, ele, por exemplo, desculpa só te cortar aqui, ele, por exemplo, pode ser decretado, ou decretar-se, ou o público decreta ele, como um peso pesado da história dos reis do rompimento, é um peso pesado da história dos reis do rompimento, não é isso? Exatamente, é um peso pesado. Ok, família, vamos aqui quebrar um pouco o gelo para avisar aqui ao pessoal, mais uma vez, primeiro, muito obrigado mesmo de coração pela tua audiência, para você que quer assistir, deixa aqui eu deixar uma coisa bem clara, né, ou bem clara, as batalhas não serão transmitidas em direito aqui no YouTube, nós vamos transmitir as batalhas no Zoom, e como é que você podia ter o Zoom para ver as batalhas? é só seguir as instruções que estão descritas aqui no Rodapé, tem número de telefone para qualquer dúvida, liga, e você poderá assistir na sua casa, no conforto do seu lar, chama o teu amigo, chama o teu vizinho, chama o pessoal todo, vamos embora, e vamos assistir as batalhas em direito, ali, caso não venha aqui no Elinga, para dizer que este quadro é um quadro novo, que estará aqui disponível toda a temporada, onde vamos antever as batalhas que serão desfiladas aqui neste palco do Elinga, na RRPL. Entretanto temos Chiwanga e Maestro Bea, como os convidados aqui do painel, que estarão conosco nesse período todo, a antever as batalhas, estamos nesse momento a antever a terceira batalha, que é DMC versus LIDMC. Entretanto vou às últimas respostas, porque temos agora pouco tempo, e daqui a pouco as batalhas começam, atenção, daqui a pouco as batalhas começam, então vamos família, liga aqui no número, e procura saber como é que poderá ver as batalhas ao vivo, no Zoom, aí. Já? Vamos ver, vamos fazer a festa a todos. Última batalha. Valdemar versus Charles Nuno. Valdemar, pronto, dispensa, hoje em dia, né, qualquer tipo de apresentação, né, porque foi, sem sombras de dúvida, a revelação do ano passado. Eu lembro de ter feito um programa, Reações, do Kanga Ji versus Valdemar, e eu falei contigo, e você afirmou categoricamente que nunca na história da RRPL viu um ganhador a ser humilhado como foi o Kanga Ji pelo Valdemar. Você falou isso? Num ratero. É um num ratero. Num ratero. Num ratero. Num ratero. Num ratero. Esse povo tem que saber. E por curiosidade, na mesma fase, numa batalha aqui de abertura, o Charles Nuno humilhou um outro indivíduo que vinha também da prova dos nove, vencendo-o de forma categórica, essa batalha que está disponível, Charles Nuno versus Kodia, o Kanga Ji. Mas antes disso, o Charles Nuno foi avaliado em outras batalhas da prova dos nove, onde demonstrou qualidades que fez a direção da RRPL promovê-lo para a primeira liga. Charles Nuno versus Valdemar. Valdemar. Primeiramente, para ti, quem é o favorito? Eu vou ser obrigado a dizer isso. Vai ser o Valdemar. O Valdemar é o favorito dessa batalha. Aliás, deixa de dizer, dado, se tivéssemos que classificar dois reis, então a temporada passava até de dois reis. que é o Valdemar e o Braza. O Valdemar foi um fire na temporada passada. Foi a diferença total daquele ano. E acredito eu que ainda deve estar tão cedo de trazer o material, se calhar, duas vezes mais do que ele trouxe. Porque eu senti no Valdemar o peso de consciência, porque depois daquele todo o trajeto, era justo que ele fosse o rei da temporada. Mas já que não foi, nesse ano, diferente de outros artistas, quando um artista termina uma temporada vencendo ou não, mas na melhor forma, no ano seguinte, a tendência é baixar um pouquinho. Isso acontece de forma natural, porque tu estás a ver de uma descarga grande. Mas com o Valdemar, eu sinto nele certo. Eu sinto que ele não mostrou tudo o que devia mostrar e acredito que vai ser histórico aqui. Eu vou depositar todo o favoritismo ao Valdemar até que o outro MC me prove o contrário. Eu estarei aqui. Ele é que trouxe aquele cartaz que está aí. O descansem faz com o Valdemar. Já é uma boa atitude. É sinal de que o artista está seguro no que vai fazer. Não é fácil. Não é fácil tomar essa atitude diante do... de uma grandeza. De um gigante, o Valdemar. Lembrando que o Valdemar esteve na Liga também em 2014, quando eu vim, já meio hilariano, mas foi surpreendente o seu regresso. É um artista que dá medo aos outros artistas. Está bem claro, pela forma letal que ele está a eliminar as soluções adversárias, manda atenção. Não é um vencedor absoluto. Mas é o favorito, né? É o favorito, exatamente. Vamos lá ver o que é o que é o que é o que é o que se trata. Vou passar a pergunta ao Tiwanga, mas antes, deixa eu reiterar aqui um assunto, família. Vamos, vamos, por favor, perceber que as batalhas não serão exibidas aqui no YouTube. Quando terminar este quadro, as batalhas serão transmitidas, no caso, no Zoom. Entretanto, família, repito, quando terminar o quadro, por favor, corram lá para o Zoom para assistir as batalhas. Os caminhos viáveis para poder assistir em direito este evento, no caso, as batalhas. Está aqui tudo descrito. Vá lá para o Zoom e vem. Entretanto, enquanto isso, estamos aqui a fazer a antevisão das batalhas. Tiwanga, meu convidado do painel, diz-me uma coisa, meu irmão. Charles Nuno versus Valdemar. Bem, qual é a tua antevisão? A minha antevisão, não retiro, não é? O meu favorito nesta batalha será o Valdemar. E eu acho que toda a gente que está em casa também está de acordo comigo, não é? Se não estiver de acordo, então, que procurem outro gladiador para batalhar com o Charles Nuno e tirem o Valdemar. ou não, também estão? Então, cada piscina tem o seu ponto de vista. Não, tudo está claro como a água. No meu ponto de vista, o Charles, Charles Nunes, Charles Nuno, desculpa, pessoal, Charles Nuno, é um gladiador que não merecia estar nos reis do rompimento. É. É um gladiador que não merecia estar nos reis do rompimento porque ele ainda não tem as pedaladas para estar na liga. Mas eu dou graças a Deus. É aquilo que eu disse no princípio. Eu disse no princípio que os reis do rompimento, não é? É uma organização onde pertencem muitos, muitos crentes. Às vezes as orações têm surtido efeitos e o rei das invenções conseguiu trazer esse rapaz cá num reteiro. Para mim, o Valdemar é o favorito para esta batalha. Mas por quê? Já acompanhou algumas batalhas do Charles Nuno? Já, já. Por que é que achas que ele não tem condições ou qualidades para estar aqui na Arena dos Júlios? Até que ele me prove é ao contrário. Sim, mas por quê? Porque o que é que você viu e... Não, as batalhas que eu vi dele não me convenceram. Não me convenceram. Quais são as debilidades que o Charles Nuno tem? Olha, para dizer sincero, o Couto falta mesmo muita métrica, tem falta de flores, as rimas também não são guardonadas. Então, a razão pela qual que eu digo que ele não deveria estar aqui. Não é? Mas, caso ele nos supreenda, pela positiva, porque é normal ele nos surpreender pela negativa, é algo que a gente já está habituado. Como assim? Ele nunca surpreendeu ninguém, pelo menos aqui nunca nos surpreendeu pela negativa. Está habituado como assim, não está entendendo? Não, está habituado. Para vocês aqui, vos surpreende pela positiva, mas para mim me surpreende pela negativa. Ok. Eu, primeiramente, agradeço o Fly, não é? O Fly Squad é um inventório para mim. Um inventório, não é? Um criador. Ele faz muitas descobertas. até que esse rapaz me prove ao contrário, porque senão não retero as minhas palavras. O Waldemar para mim é o favorito e esse rapaz, Charles Nuno, está totalmente consciente que hoje vai encher placa, vai encher placa, esse mundo. Você está ouvindo? O que eu disse? Bom, é o seguinte, olha, esse mundo vai encher... Dato, é o seguinte, mano, é o seguinte, não, olha, pronto, um minuto só, já estamos quase a terminar, então, tens que dar prioridade em pessoas mais importantes. Não, não é para aqui. Não é para aqui. É para aqui, está bem. Senhor grandioso, Tio Anga, a pessoa importante. Calma, é bem. Vai lá, já com um remate, porque, visto, estamos mesmo acima da hora, um remate em relação a esta última batalha. bem, só tenho a dizer que o Valdemar, para mim, continua a ser o meu favorito, porque o Valdemar provou que ele é um dos gladiadores que ficou muito tempo em casa e preparou mesmo. De facto, o Negra preparou, trouxe um arsenal físico. Ele te dá medo, não é? Medo? Parece que vocês... Fala, Dato. Bem, eu sou o Tio Anga, eu sou o Tio Anga e esse nome dá medo. O nome é só, né? A pessoa da média. Olha, querendo ou não querendo, eu fui ícone no movimento nacional, bem, você respeita isso? Respeita, respeita. Eu tenho que respeitar, não é? Vamos terminar, deixa a missão pelo menos. Tá bom, mas antes de terminar, tens de agradecer por estarem aqui comigo. É uma mais-valia estar aqui comigo, implica dizer que estás a pegar as minhas pegadas. Isso vai ajudar no teu crescimento, no teu conhecimento no que concerna o hipopo nacional. Agora, agradece. Obrigado. Humildade acima de tudo. O rapaz está a ser humildade. Calma aí, calma aí, calma aí. É o seguinte, é assim, eu olhei para o quadro como um quadro muito sério, o rei do movimento é uma coisa séria. Então, quando vamos fazer afirmações descabidas, devemos ter argumentos que sustentam essa indoplasia. Ou, de maneira nenhuma, não pode admitir que um niga chega aqui e descredibilize dizendo que o fulano não merecia. Não, mano. Eu sempre tenho dito, a primeira vez que existe um sindicato de trabalhadores é o que vou criar. Então, eu não vou admitir desrespeito. É o seguinte, a partir do momento, a partir do momento, a partir do momento, que um artista é admitido pela segunda vez. Eu se bem me lembro a batalha desse artista quando eu vi, ele nem veio preparado para batalhar. Foi uma ocasião, não sei se estou lembrado. A segunda vez não foi. A primeira foi preparada aqui na arena. O Ben não conhece o artista. Sim, mas ele faz alguns stories, faz o seu adversário e desistiu da batalha. Exato. O Ben é vivo. Muitas das vezes, o nosso conceito de gladiador forte, no mesmo episódio, ok, obviamente que não está lá no nível, mas está a bom caminho. Dizer que esse artista nem merecia estar aqui. É uma falácia. Existem materiais, atenção, existe material que tu pode contrariar e a opinião de todo mundo. Não estou a querer dizer que a opinião de todos é a mais válida, mas existem factos. Mas tudo bem, mas tudo bem. Se tu me liga, dê o voto a esse artista. Quem é estou? Por isso é que eu disse que ele é um senhor das invenções. Não, esquece, mano, esquece. Mas por quê? Sustenta essa tua afirmação. Olha, vou sustentar a minha afirmação. Eu te dei um abraço porque tu dizes que vou beber de ti. Se não conseguires afirmar o que eu falo, parou de beber, para morrer de cedo. Afirma. Vai continuar, sabe-se o porquê? Exatamente. A minha afirmação, o meu exemplo vai para ti. Exatamente. Tu és um dos gladiadores que não deveria estar nesse lado. Sabe-se o porquê? Na primeira vez que cá estiveste, te veste por pena e não fizeste nada, é o... Não, 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 não. Não, olha, atenção, Dado. Vamos deixar a cama assim. Ele esteve cá, ele teve o percurso, o Maestro Bea teve o percurso na Segunda Batalha. Ele tem o conhecimento disso. Sim, sim, sim. A gente tem a batalha. Maestro Bea, infelizmente, Tiwanga, nós ficamos sem tempo. Vai ser Tiwanga. Essa conversa eu vou continuar. Atenção, eu vou continuar com essa conversa no próximo programa, na próxima edição. Tiwanga, Maestro Bea, mais uma vez, Mormontek, o Mokwata, muito obrigado, mesmo de coração. Obrigado. Até ao próximo programa, próximo evento. Então foram aqui, analisadas, desculpa pelo atraso, e não, terceiro, é que veio o desenvolvimento pela inovação, estão sempre a criar conteúdos novos, isso é muito bom, isso é o próprio dos consistentes. Toma força aí aos gladiadores, e eu, bom colega do painel, força aí, vai ser bom trabalhar. E foi, família, então vamos lá, vamos lá, já não temos tempo, corram agora para o Zoom, estamos a desligar, corram para o Zoom, mesmo. As informações daqui, liguem para nós para saber o que podem fazer para poder assistir a batalha através do Zoom, se não vir aqui para o Elinga, é o soldado homem, fui, tchau, vamos curtir a batalha, começou hoje a festa dos reis do copimento, tchau, tchau família, e muito obrigado. se não mora em um lugar, meu, tchau Tiago, você é um maluco, você é a prova disso?